Quero evitar teus olhos, mas não pude reagir Fico a vontade então, acho que é bobagem, minha mania te fingir Negando a intenção, quando desço alguém, nos ouve o teu caminho E te mudou a direção, chego a ficar sem jeito, mas não deixo de seguir A tua aparição Quando desço alguém, desperta o sentimento, é melhor não resistir E se entregar, se ter a mão, vencer a minha estrela Complicação, tão fácil de entender Vamos dançar, luzir a madrugada Respiração, pra tudo que eu fizer Quando um certo alguém, cruzou o teu caminho É melhor não resistir E se entregar, se ter a mão, vencer a minha estrela Complicação, tão fácil de entender Vamos dançar, luzir a madrugada Vamos dançar, luzir a madrugada Inspiração, pra tudo que eu viver Que eu viver Quando um certo alguém, desperta o sentimento É melhor não resistir E se entregar O que eu viver O que eu viver Quero que eu viver É melhor não resistir E se entregar, se ter a mão, vencer a minha estrela